Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. É com enorme prazer que venho apresentar para você o método Meus Leaks Favoritos. Nesse método eu passo 14 frases, 14 leaks que eu gosto muito, que são os que eu mais utilizo. Tenho certeza que ele vai enriquecer muito a sua improvisação. Se você acha que o teu improviso está muito xoxo, que você está sem ideias, esse método é incrível para você. Eu vou fazer o seu improviso criar outras dimensões. E o mais legal de tudo é que depois que você dominar esse fraseado, você vai poder lapidá-los da forma que quiser. E sim, aplicar em suas músicas, em seus improvisos. Não perca essa, vai ser muito legal. Para você adquirir esse método é muito simples. Você pode efetuar o pagamento via PagSeguro ou Paypal. Então fica a sua escolha. Você encontra os links de compra na descrição do vídeo. Então é isso daí. Eu espero que você se divirta muito com esse método. Tenho certeza que vai lhe ajudar muito. Se você ainda não conhece meus outros métodos, você pode adquirir o método Improvisando com 3 escalas e também o método Groove, que vai ser muito legal. Cada método meu vai se juntando um com o outro. Então eu quero ensinar você a tocar sem enrolação. Então venha comigo. Um grande abraço para você e bons estudos.